Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem com muito brilho, porque é uma proposta que eu gosto bastante e eu espero também que vocês gostem dessa make. Se vocês reproduzirem essa maquiagem, por favor me marquem lá no Instagram que eu quero muito dar uma olhadinha no trabalho de vocês também, tá? Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa seu comentário pra eu saber o que vocês estão achando do vídeo, tá? Espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir. Pra começar a make, eu usei a Nine Shades da Mari Saad, essa corzinha rosinha e esse pincelzinho fofinho da Esfumato, tá gente? Fui marcando meu côncavo ali, subindo um pouquinho rente a sobrancelha e tô levando mais pro cantinho externo, assim, saindo um pouquinho do cantinho do olho mesmo, tá? Pra espalhar um pouquinho mais essa sombra. Vim criando camadas com a mesma sombra pra dar uma profundidade da cor, gente, a mesma corzinha mesmo, tá? Só pra construir esse tom, esse tom mais fortinho, tá bom? Depois eu usei uma sombra líquida da Louis Ansi, gente, essa sombra eu nunca tinha usado, tá? Eu usei ela basicamente como base pra nossa sombra, né? Como base pra nossa... pro nosso glitter que vai vir em seguida, tá bom? Depois com um pincelzinho bem pequenininho, eu fui só tirar na marcação mesmo. Não gostei muito dessa sombra não, vou falar a verdade pra você, mas no final ela também não destruiu a maquiagem, sabe? Foi tudo bem. Peguei o pretinho da Mari Saad, pincelzinho da Ana Paula Marçal, marquei ali o finalzinho da pálpebra móvel, subindo um pouquinho pro côncavo, dando de encontro com essa sombra rosa que a gente já tinha aplicado, tá? Peguei o pincelzinho mais fofinho, mais gordinho, pra tirar a marcação desse preto, tá bom? No centro, gente, eu peguei uma sombra cintilante da paleta da Mari também, que eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Com esse pincelzinho mais fofinho, pra fazer essa transição de cor, tá bom? Aí eu coloquei essa transição de cor, aí eu votei com o pretinho, tá? Depois pra fazer o nosso... nossa sombra principal, eu usei esse pigmento glitter, né? É um glitterzinho rosa da Vult com a colinha de glitter da Bruna Tavares, gente. Essa combinação ficou muito show, tá? Depois eu vim com esses floquinhos, sabe? É um dos glitzes que fizeram muita fama no carnaval, gente. Até hoje eu gosto bastante, só que o meu olho tem estrela, tem coração, tem um monte de coisa. Então, tipo, é meio diferente? É meio diferente, mas a gente usou ele e ficou, tipo, bem diferentão na maquiagem, eu gostei bastante. Gente, eu vim agora com um pincel preto, né, de olhos, na linha d'água, uma coisa que eu nunca faço por aqui. Dessa vez eu fiz, porque eu queria um olho bem dramático. Então, passei em toda a linha d'água, fui borrando um pouquinho os cílios inferiores, tá? Pra gente depois selar com a sombra. Eu sempre vou voltando com a sombra, gente. Conforme a maquiagem vai sendo construída, a gente vai retocando algumas coisas que a gente quer retocar, tá? Agora eu vou sujar, vamos dizer assim, né? Eu vou passar um pouquinho do rosa, o mesmo rosinha que a gente usou no côncavo, nos cílios inferiores, tá? E eu vou selar isso tudo com a sombra preta, pra deixar um tom mais dramático, pra dar uma escurecida e ficar uma coisa mais marcante. Usei, gente, o delineador que eu já testei aqui com vocês, da Ruby Rose, o delineador caneta, que eu achei bem legal a pontinha dele pra fazer esse detalhe da maquiagem, sabe? Tipo um detalhe egípcio. Então a gente vai, puxa ali, gente, o centro do nariz e fica desse jeitinho. Colinha de glitter da Bruna Tavares e um pigmento da Alice Salazar. Eu fiz ali esse cantinho mais iluminado, seguindo esse contorno desse puxadinho que a gente fez, tá? Agora um delineado. É, não lembro se eu fiz, mas acho que eu não fiz delineado de gatinho nessa make. É, não fiz, tô olhando o outro olho ali, não fiz. Mas eu fiz um delineado mais bonitinho, marcadinho, tá? Gente, a minha sobrancelha, eu coloquei pigmento pra ficar uma maquiagem bem iluminada. Tirei o excesso. E agora, gente, finalizando com os cílios postiços. Eu já tinha passado a máscara de cílios, tá? Eu só esqueci de mostrar também. Mas eu já tinha passado a máscara de cílios. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa make, gente. Sério, tá muito diferente do que eu faço e eu gostei bastante. Bom, gente, no vídeo de hoje foi só. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, que eu vou contar aqui pra vocês, é que eu joguei um pouquinho de pigmento aqui no rosto, ó. Se vocês forem ver, tem um pouquinho de pigmento, tá? Eu esqueci de mostrar isso pra vocês, agora que eu lembrei. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa a sua inscrição e seu comentário pra eu saber o que vocês acharam desse vídeo, tá? Lembrando que se vocês reproduzirem a minha make, me marca lá no Instagram, que eu tô louca pra ver vocês reproduzindo e ver o resultado de vocês também, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!